Trilhação Trilhação Fala, quando ela fala Ela fica vermelha Né Débora? Vamos falar, Fernanda Quanto tempo acompanhando o Márcio aí, Trilhação Já faz um bom tempo, acho que uns 3 anos É, mais ou menos isso A Fernanda e a Débora estão aqui curtindo Você tá há quanto tempo no grupo? Tem, mais ou menos há 3 anos Também Que legal então Márcio, uma satisfação receber você em Franca e tal Pessoal gosta muito, você viu que tá lotado Eu acho assim, eu acho que pra mim é um prazer É muito emocionante você ter uma cidade como Franca Muito obrigado, viu Valeu, abraço, tudo de bom Obrigado. Tchau, tchau. Não, isso não é um vaso, mas vai dar certo. Vem, eu só vou morrer. Se você participar da nossa festa, vai. Vem, eu sempre deixo todos os problemas. Não, eu tô procurando nada, nem eu não falo. Vem, eu sempre deixo todos os problemas. Wow! Agora eu peito, balança eu não vai Vem baixo pra cima, pra frente e pra trás De um lado e do outro ficou bom demais Entramos por mim, mas que eu vou Te quero e te adoro, meu amor É salvar o seu papai Deixa você sair Por mim, não se calhar E não se reviver Se eu me pegar E não depois vamos namorar Ah, ah O mal de guerra existe o mundo mais O que eu estou a viver O que eu estou a viver A gente não tem um mundo mais Eu vou te dar uma passagem Relaxando a tensão E não faz a humildade Com tanta discussão Falando muita vontade Chegou o ano de sabão Lá no meio de atratid Com a boca, com a turma, em mim Põe o pé na lua E descubra que o futuro está perto Se liga o seu amor Então tem cuidado Quando vai programar Entre nessa data Entre nessa data E se construte Vai ser osada A felicidade é o vencer E você tem que alcançar Olha meu, gente, obrigado Vou lá, me tira, vou lá E queimar espaço A seu redor E queimar no bairro de espada Não há um braço de aceitar Quem quiser me dar Pode se queimar É sempre assim Até o fim E nunca vai mudar Chega de sonhar Quem é pra valer Quem vai receber, obrigado Tchau, gente Que Jesus Cristo esteja no coração de você, gente Faça o que eu odeio pra nós Obrigado